Como operar o radar de solo do F15E? Vamos lá. Para ativar o radar de solo, eu entro no menu principal, Air to Ground Radar, AGRTR, Castle Switch Left Long, para ter comando da tela, e ele já começa a funcionar. Você consegue ter a visualização, a distância de visualização do escaneamento do solo, clicando nesses dois botões aqui do lado direito. Eu estou com uma visão de 160 milhas náuticas, 80 milhas náuticas, 40 milhas náuticas, e agora você deve estar se perguntando, ué, o que é essa faixa preta aqui embaixo, que eu não estou conseguindo ver? Isso é um ponto cego do radar olhando para baixo, porque a gente está voando muito alto. Eu estou voando a 25 mil pés. Se eu voar mais baixo, vocês podem ver que voando a 18 mil pés, essa faixa preta diminui. E se eu voar mais baixo, por volta de 10 mil pés, agora voando a 10 mil pés, só para confirmar 10 mil pés, vocês podem ver que essa faixa preta diminui mais ainda. Outra coisa que você tem que entender, é que tem lugares que o radar não consegue observar. Vou mudar aqui para 160, desculpa, 80 milhas náuticas de distância, eu estou no modo de baixa resolução, Radar Beam Mode. Se eu começo a, entre aspas, dar zoom, para observar com mais detalhes no mapa, na imagem do radar, tem uma zona bem na frente do nariz, do avião, que não consegue ser mapeada pelo radar. Vou mudar para esse modo, que é o Ride Resolution Mode. Você está escaneando aqui, e vocês vão ver que tem uma sombra bem na frente. Está vendo? Essa sombra, se eu tiver um objetivo que eu preciso observar, e ela estiver nessa sombra, eu não consigo. Então, eu preciso manobrar o avião, tirar o objetivo que esteja bem na frente do avião, colocar ele assim, meio, um pouco offset, para a esquerda, para a direita, daí a gente consegue observar ele. Então, leve em consideração essas informações. A altitude influencia o quanto mais próximo, ou mais longe, você consegue observar com o radar. E também tem uma zona cega, bem na frente do nariz do avião, que o radar não consegue funcionar e fazer mapeamento. Agora, eu vou ensinar como controlar tudo isso. Agora que você já entendeu alguns pontos do radar de solo do F-15, vamos ver aqui. Eu quero escanear o Waypoint 3, que é um aeroporto, e eu quero ver se tem aviões grandes inimigos estacionados no pátio lá. Então, vamos entrar no radar. Aperta M para entrar no menu principal, radar de solo, AGRDR, Castle Swift Left Long, para ter controle. Eu vou aumentar a distância de observar, 80 milhas náuticas, eu já consigo ver o Waypoint 2, o Waypoint 3 à minha frente. Agora, para você controlar o cursor, você usa TDC Slil Horizontal, TDC Slil Vertical, no menu de eixos do controle do F-15. Está vendo que tem um quadradinho X? Você consegue aumentar o tamanho de zoom desse cursor, apertando Auto Acquisition Swift Aft, você vai apertando para aumentar, e Auto Acquisition Swift Forward, para diminuir a área. Quanto menor a área, maior a qualidade da imagem. Isso também é indicado por esses números na base da tela ali, sendo 40, 20, 10, quanto menor o número, maior zoom, maior resolução, menor a área de escaneamento. Eu quero escanear aqui no Waypoint 3, ver se eu consigo achar o aeroporto. Então, vou dar mais zoom. Beleza. Será que eu consigo dar mais zoom? Opa, apareceu um X nesse quadradinho do cursor, quer dizer que ainda não consigo. Como é que eu faço para conseguir? Eu tenho que chegar mais perto. Quer ver só? Se eu colocar o cursor mais perto do avião, aparece uma imagem menor. Se eu quiser, inclusive, dar mais zoom, até consigo. Consigo dar mais zoom? Consigo. Só que daí você tem que começar a voar com o avião mais baixo para que a imagem não entre na zona de sombra do radar, que nem eu mostrei na parte anterior. Então, vamos lá. Não consigo dar zoom nessa qualidade de resolução, então eu vou pressionar TDC, desculpa, Auto Equisition Swift Aft, até eu conseguir dar maior zoom aqui, 4.7. Então, quando eu coloco aqui em cima do objetivo, eu pressiono TDC Depress, vai começar uma contagem regressiva, que é o radar adquirindo a imagem. Opa! A chama o aeroporto. Aqui está. Vamos dizer que eu quero observar melhor a qualidade. Eu pressiono o botão Multifunction Suite Left, ou Left Multifunction Suite, está aparecendo o nome certo do botão aí na tela para vocês, e apareceu ali em cima, Freeze. A imagem está travada. Está vendo que a contagem regressiva não fica mais contando para baixo, quer dizer que não fica atualizando mais a imagem enquanto eu me movimento com o avião. Com isso, eu posso brincar aqui com o brilho, eu não consigo fazer isso enquanto é atualizado, e ver se eu consigo ter uma identificação melhor do que eu estou procurando. Bem, eu consigo ver que tem um pátio aqui, um pátio aqui, e outro pátio aqui. Vamos dar um zoom aqui nessa região, ver se eu consigo. Então, para isso, eu pressiono de novo aquele botão Left Multifunction Suite, destravou. Agora, eu vou dar um zoom maior, pressionando Auto Acquisition Swift Forward. Ainda eu não consigo. Então, eu vou voltar no zoom original, que é Auto Acquisition Swift Press. Aqui está. Procurar o Waypoint 3. Aqui está. E eu não consigo dar zoom nessa resolução, nesse tamanho de área 3.3. Então, eu preciso me aproximar dele. Eu vou na direção dele ali. Vou desligar o piloto automático. Lembra que eu não posso colocar ele exatamente na frente do nariz do avião. Eu tenho que deixar ele um pouco offset, para a esquerda ou para a direita. Nem está aqui. Agora, voltar a olhar aqui na tela. Eu consigo dar zoom mais ou menos aqui. Então, eu vou continuar voando em direção ao objetivo, até que o Waypoint 3 entre dentro. Deixa eu diminuir um pouco o brilho aqui. Melhorou. Até que o objetivo, entre dentro dessa área que eu consigo escanear com maior resolução. Já entrou. Então, vamos pressionar TDC Depress. Ele vai fazer a contagem regressiva. Aí está. Hum, já consigo observar melhor. Parece que tem alguma coisa aqui no pátio. Vamos ver. Será que eu consigo pressionar e ter mais um TDC... Desculpa, Autoquisition Swift Forward. Não consigo. Autoquisition Swift Press. Eu quero na resolução de área 1.3. Eu só vou conseguir quando chegar mais perto. Quando o Waypoint 3 entrar mais ou menos nessa zona aqui. Aqui está muito longe. Quando eu me aproximar mais, aqui eu consigo ter a imagem. Já já o Waypoint 3 vai estar próximo o suficiente. Eu consigo escanear nele. Eu vou pressionar Autoquisition Swift Aft. Para aumentar um pouco a área de escaneamento. TDC Depress. Contagem regressiva aí de 7 segundos. Aqui está a imagem do aeroporto. Autoquisition Swift Forward. Para dar um zoom maior aqui nesse pátio. TDC Depress. 8 segundos. Aguarda. Aqui, ó. Já consigo observar nesse pátio. Tem 1, 2, 3 aviões. Pequenos e 2 aviões grandes. Autoquisition Swift Forward. Consigo dar mais um. TDC Depress. Aí. Left Monty Fog Switch. Pausar a imagem. Melhorar o gráfico. Melhorar o brilho aqui do lado esquerdo. Ó. Dois aviões grandes. Agora eu vou fazer o seguinte. Despausar. Tirar do Freeze. Eu vou designar isso que o meu radar está vendo. Para o meu Target Port. Então eu vou ligar aqui. Menu Principal. T-Pod. Eu vou pressionar aqui no Map. Até virar o botão Kill. Que é indicar para o meu Target Port. Para ele olhar para lá. Então quando eu pressionar TDC Depress. Vocês vão ver o meu Target Port. Olhar em direção ao pátio com o avião. Pronto. Agora. Castle Swift para a direita Long. Tem o controle do Target Port. Clicar no botão Expand. Auto Acquisito Swift Forward para dar zoom. Vou mudar para Black Hot. Olha lá. Ali estão mudando para Black Hot. Os aviões estacionados no pátio. Se eu ligar o meu Master Arms. Clicar no menu principal. Voltar aqui em Armamento. Escolher Air to Ground. Seleciono minha GBU12. Eu coloco ela em Auto. Step. E Nose. Aqui agora. Eu dou um TDC Depress. Na imagem do Target Port. Para designar. Desculpa. Mudo para o modo Air to Ground. TDC Depress. No Target Port. Designate. Agora eu já consigo voar em direção ao alvo. E posso soltar as bombas. Desligar o Autopilot. Lá está o alvo. Vou nivelar do colchão. 10 segundos para o bom release. Já consigo pressionando o Pico Button. Weapons Release Button. Quando passar aquela linha horizontal. Em cima do Velocity Vector. A bomba é soltada. O laser já é ligado automaticamente. E a bomba está a caminho do alvo. Logo ela vai detectar o laser. Detecta o laser. Está voando em direção ao alvo. Aqui no meu HUD. Vai aparecer uma contagem regressiva. De 15 segundos. 14 segundos. Que é o tempo para o impacto da bomba. Ela continua caindo em direção ao alvo. Vai ser certeira. E a gente consegue observar isso. Pela nossa Target Port. Alvo destruído. Então é isso. É assim que controla o radar. E designa o alvo do radar para o Target Port. Usa o Target Port para destruir o radar. E vamos voar.